Olá pessoal, muito bom dia, ótimo sábado para todos vocês, já entrando ao vivo aqui pela Cariri TV com mais um programa top mais, manhã de sábado, dia 6 de agosto, que Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um de nós, já agradecendo por mais um amanhã, por mais um final de semana que se inicia, somos gratos por essa oportunidade maravilhosa que Deus nos dá, que é o dom da vida e de iniciarmos mais um dia com saúde, sempre para cima, com muita positividade e com muita fé no nosso Senhor Jesus. Já agradecendo aos nossos parceiros, quero mandar um grande beijo à loja Pimpolhos Baby and Kids, lembrando para vocês que hoje tem promoção por lá, tá certo gente? Valeu! Grande beijo, Rubinho Castanha de Bras de Madre de Deus, também na audiência do nosso programa, vamos dar um tchauzinho, Rubinho Jutinho, tchau tchau gente, obrigado pelo carinho, até semana que vem!